Ai 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 Tá no cu? Omendeita mandou 7 reais e 77 centavos Omendeita Https2.com.br www.youtube.com.br What? V igual 2R4GMH1 N36 e React Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tá pros ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Caralho, olha a mídia como é ardiloso Os envolvidos se conheceram através de blogs na internet Blogs tendo sido recuperadas no YouTube Imagens das agressões Ainda segundo a polícia, as agressões eram filmadas e publicadas pelo acusado Mediante pagamento de seus seguidores Mano, cabia um processo nisso aí Tá, prove aí Que nego pagava pra ver agressão Ninguém pagou pra ver agressão, caralho O moleque tava recebendo um donete como ele sempre recebe E do nada o maluco começou Do nada não, eu entendi Valeu, Manoel Opa, reage aí, meu nobre se não for em um momento que estiver ocupado HTTPS 2.000 hipers Vem, Dói, Dói, Dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprimem Vai na paz, irmão, ficar com Deus Foi assim, eles estavam bebendo E um inscrito pagou o Homem-Ideita Pra esse cara beijar a namorada dele Aí o Homem-Ideita caiu na zoeira Aí o chat dele começou a tiltar ele A tentar tiltar ele Aí o chat dele alugou um triplex na mente dele Chamando ele de cornos, caralho E aí ele começou a agredir esse menor Que é doente mental, entendeu? Pô, agrediu em live, menor A moleque foi lá e fez live na prisão Caralho, não aprende não, mano O moleque não aprende não, mano Nossa, mano O moleque foi pra solitária, olha só essa merda Horrível Horrível Tem nem colchão Pedra pura Vai na paz, irmão, ficar com Deus Eu sei que um dia O maluco tá assim há quase um ano Eu vou te encontrar E tu falando que live infinita É foda Foda é isso aí Mas eu não tô Mas merece Só tá lá porque fez merda Me ajuda por um ventilador aqui pra dentro Tá um calor do caralho nesse inferno Bangu 2 Tá assim porque mereceu A covardia superando a pureza Se não tivesse feito merda Tava solto Não faz merda O máximo que tu pode fazer agora é aguentar, pastor E mudar É o máximo que tu pode fazer